Hoje, qualquer cidadão, através do portal do seu município ou a partir do portal da transparência, que é www.listadeespera.saude.sc.gov.br, pode ter acesso às informações sobre o seu pedido de consultas, exames, cirurgias ou outros procedimentos de saúde. Nesse portal, o cidadão precisa inserir o seu número de CPF ou o seu número do Cartão Nacional do SUS para realizar a consulta. O cidadão, como resposta, terá informações sobre o seu pedido, mas ele tem a opção também de ver a lista completa, ou seja, ele vai poder acompanhar todas as pessoas que estão à sua frente aguardando pelo mesmo procedimento. O cidadão, como resposta, terá informações sobre o seu pedido, mas ele vai poder acompanhar todas as pessoas que estão à sua frente.